E aí, galerinha? Voltamos aqui com a nossa aulinha de hoje para falar sobre espaço urbano, né? Em que nós falamos um pouco na aula 6.1 sobre esse assunto e agora a gente vai fazer a revisão de conteúdo. Então, vamos aqui comigo para o quadro para a gente ver o que nós falamos na aula de hoje. Muito bem, a aula 6.1 nós falamos sobre sociedade e espaço urbano. A gente começou falando sobre a cidade, o que seria a cidade nesse sentido. A cidade, um espaço construído, né? Você vê aí pelas imagens que é um espaço onde as pessoas vivem um pouco mais próximas do que no campo, onde tem essa existência aí de prédios, né? Onde parece ter mais organização, mas também mais barulho, esse aspecto das coisas serem mais rápidas, mais pessoas, agitação, né? Mas também a cidade, em termos de sociologia, em termos sociológicos, né? Ela é palco de conflito de interesses que refletem a ocupação do espaço, né? A maneira como se intervém no espaço da cidade vai gerar consequências, claro, tanto para o ambiente, né? O meio ambiente, como também para o convívio entre as pessoas, ok? Então, está aí a parte onde a gente fala sobre isso. Muito bem, aqui adiante a gente fala também que a sociologia urbana, ela tem esse compromisso de estudar o aspecto da cidade, tanto aspectos teóricos também como os aspectos da própria vida prática na cidade e também tenta refletir sobre a realidade das grandes cidades, né? A gente estava falando na nossa aula de hoje que as cidades, elas são diferentes. Não dá para comparar uma cidade megalópole com uma pequena ou média cidade. Então, a gente tem algumas similaridades, tem algumas coisas que são parecidas? Sim, claro, a gente não pode deixar de dizer isso. Mas também tem coisas muito diferentes, como o aspecto da violência, o aspecto da organização da cidade, o aspecto da projeção do próprio poder público, a preocupação do poder público contra essa cidade. E a gente sabe quanto menor a cidade, menos preocupação se tem com todas as questões que são importantes, como saneamento básico, organização, planejamento, né? Então, a gente sabe que existem, sim, essas diferenças. E aí, dentro do aspecto do estudo da sociologia, a gente tem o principal objeto de estudo da cidade, né? Foi no aspecto histórico lá da Revolução Industrial, né? Onde começaram a surgir as cidades na Europa, na França, na Inglaterra, né? Só que também tinha um aspecto caótico, como eu falei pra vocês, não era tudo maravilhoso. Isso foi sendo construído a partir de ações posteriores a este momento histórico, né? Tudo foi acontecendo de forma gradativa. Não foi tudo de uma vez, tá, gente? Foi devagar. Então, não se iludam que a cidade que vocês veem lá na França, né? Paris sempre foi linda e maravilhosa, instagramável não, tá? As coisas foram acontecendo devagar. Inclusive, Paris dizem que até hoje, pode ser um fake news, tá, gente? Que dizem que é uma cidade super fedorenta, que fere pra caramba. Então, não sei dizer, tá? Eu nunca estive lá pra falar. Bom, o estudo das cidades é contemporâneo ao desenvolvimento do capitalismo. Então, no século XX, século XXI, onde o capitalismo ficou cada vez mais consolidado, ela trouxe esse aspecto, então, do próprio desenvolvimento desse sistema, né? A cidade é símbolo também do capitalismo. Você vê aquelas coisas ricas, né? Uma cidade que chama muita atenção, por exemplo, é a cidade de Dubai, né? Que é uma cidade em cima de um deserto e altamente, assim, chique, rica. Só pessoas de muita grana é pra viverem ali. Então, assim, ela também traz um aspecto da riqueza do capitalismo, daquela vontade que as pessoas têm de ter dinheiro pra viver naquele luxo, né? Então, ela é proveniente também, né? Resultado, que eu quero dizer, da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. Que, assim, surgiram duas escolas de explicação, né? De estudo, que foi a escola de Chicago e a nova sociologia urbana, tá bom? Então, gente, agora é a hora da atividade de sala, que vocês vão estar aí produzindo, vão estar fazendo com seus coleguinhas, né? Com as suas professoras, professores. E daqui a pouco a gente volta pra analisar a resposta de vocês, comentar, trazer mais alguma contribuição pra nossa aulinha de hoje, tá bom? Então, fiquem ligados, façam essa atividade aí que já, já a gente volta. E aí, pessoal? Conseguiram fazer atividade? Conseguiram resolver aí as questões? Leram juntos? Conseguiram aprender alguma coisa a mais aí? Discutiram com seus colegas? Discutir o que eu tô falando, gente? Ai, desculpa que o fio aqui puxou. Não tô falando que é brigar, não, tá? Quando eu falo discutir, eu tô falando de conversar, dialogar, trocar ideia, tá? Não vão confundir as coisas, pessoal. Pelo amor de Deus, discussão não é pra vocês baterem boca aí na sala, não. Por favor. Então, gente, vamos aí para a nossa correção da atividade de hoje, porque esse tema, galera, é um tema muito legal. É um tema que também... Ai, a professora vai ser repetitiva de novo, né? A gente fala que é importante porque é mesmo, gente. A gente fala para vocês que é para vocês estudarem para os concursos, para as provas, porque esses temas, eles realmente caem, tá? Eles caem nos concursos e caem nas provas e no Enem. Então, estudem, galera, estudem, tá? Aproveita esse momento da vida de vocês, que vocês podem estar estudando, porque logo, logo a vida de vocês mudam, a realidade de vocês vão mudar e vocês vão ter menos tempo. E aí vocês vão pensar, poxa, se naquela época que eu tivesse estudado, né? Então, aproveitem esse momento, tá certo? Então, aqui. Vamos para a pergunta de número 1, então? Então, vamos ler junto comigo aqui, ó. Sobre os problemas sociais das cidades do Brasil, avalie as proposições a seguir. Então, vamos ler a número 1. A questão da violência nas cidades tem ampliado a sensação de insegurança e descrença nos serviços de segurança pública. Noticiários relatam assassinatos, assaltos, sequestros, agressões e outros tipos de violência, diariamente. Problemas relacionados, aqui é o número 2, tá? Problemas relacionados com a infraestrutura, iluminação pública, redes de água, esgoto e energia elétrica, asfaltamento, segurança e lazer, não são, olha só, presta atenção aqui, tá? Não são considerados relevantes para análise dos problemas sociais urbanos, como as questões de moradia. E aí, pessoal, tá certo ou não? Vou analisando aí. Número 3. A deficiência no planejamento e execução das políticas públicas no espaço urbano são alguns dos principais responsáveis pela gênese e perpetuação dos problemas sociais nas grandes cidades brasileiras, nas cidades brasileiras, desculpa. Aí tem mais uma aqui, tá? A 4. A desigualdade social provoca o agravamento dos problemas sociais, uma distribuição de renda mais igualitária contribuiria para a diminuição dos problemas de saúde, moradia, educação e segurança nos espaços urbanos brasileiros. Bom, então vocês viram aí que tem 4 afirmativas e vocês vão julgar essas afirmativas se são verdadeiras ou falsas. aí você tem aí as alternativas. E aí, qual delas que vocês acreditam que estão corretas? Vamos então logo para a verdadeira, para a correta, a gente discute um pouquinho aqui, tá? É a letra B, né, galerinha? Por quê? Vamos lá. Vamos para a primeira afirmativa. A questão da violência nas cidades amplia a insegurança? Sim, sim, né? A gente discutiu isso aqui durante a nossa aula. Os noticiários relatam os assassinatos, sequestros e agressões que ocorrem diariamente? Sim, a gente vê todo dia noticiário, né? Só notícia ruim. Coisas assim terríveis. Então, essa afirmativa realmente é verdadeira, né? Agora, dois. Os problemas relacionados à infraestrutura, como iluminação, rede pública de água, energia, lazer, eles não são considerados relevantes, pessoal? Tem certeza disso? Também, com certeza, essa aqui está errada. Por quê? Porque elas são relevantes, sim. A infraestrutura, ela é relevante para os problemas sociais urbanos. Quanto menos estrutura a gente tem, mais problemas a gente vai enfrentar nessa questão aí do desenvolvimento urbano, né? Então, a gente já sabe que a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. A terceira. A deficiência no planejamento e execução das políticas públicas são alguns dos principais responsáveis pela gênese da perpetuação dos problemas sociais brasileiros. Sim, né? Essa deficiência no planejamento, a gente analisou aqui na cidade de Porto Velho, né? Uma cidade que quase não tem planejamento pelas políticas públicas. Então, isso acaba virando um problema social mesmo para as cidades, tá? Então, verdadeiro, né? E as desigualdades sociais, elas provocam agravamento dos problemas sociais? Com certeza, quanto mais pobreza, mais problema social urbano nós vamos ter. Então, se a gente propôsse uma distribuição melhor de renda, com certeza a gente iria diminuir esses problemas de saúde, moradia, educação, segurança, né? Então, aqui também é verdadeiro. Por isso, tá aqui, ó. O único falso aqui é a afirmativa 2, ó. Tá bom? O resto é tudo verdadeiro, beleza? Vamos para o número 2. A lei de terras, né? Com a lei de terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra com pagamento em dinheiro. Isso limitava o mesmo, praticamente impedia o acesso à terra para os trabalhadores escravos, as escravos que conquistavam a liberdade. Então, aqui a gente tem uma afirmativa sobre um problema histórico do Brasil, que é a reforma agrária, né? O fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de que, gente? Letra A, reforma agrária. B, expansão mercantil. C, concentração fundiária. D, desruralização da elite. O, A, mecanização da produção. Aí, realmente, ele mostrou um problema sério do Brasil, que é o quê? A concentração fundiária que existe, ou a concentração de terras, né? Fica mais simples para a gente entender. Quanto mais, menos acesso às pessoas pobres tiveram à terra, mas, né, a terra se concentrou entre os ricos, as pessoas que podiam pagar. Quem não pôde, ficou de fora e virou empregado nas fazendas, nos sítios, né? Nas chacras, enfim. Principalmente nas fazendas, que realmente são onde os ricos colocam mais o seu dinheiro, né? Então, é a letra C, ok? Vamos para a perguntinha do Enem? Muito bem, pergunta de número 3. A configuração do espaço urbano na região do entorno do Distrito Federal assemelha-se às demais aglomerações urbanas em regiões metropolitanas do país, onde é facilmente identificável a constituição de um centro dinâmico e desenvolvido, onde se concentram as oportunidades de trabalho e os principais serviços. e a constituição de uma região periférica concentradora da população de renda baixa, com acesso restrito às principais atividades, com capacidade de acumulação e produtividade aos serviços sociais e infraestrutura básica. A organização interna do aglomerado urbano descrito é resultado da ocorrência do processo de... Vamos ver as alternativas? Expansão vertical, polarização nacional, emancipação municipal, segregação sócio-espacial ou desregulamentação comercial? Gente, essa daqui mostra algo que a gente falou durante a aula, né? A gente, inclusive, falamos muito sobre esse assunto já do meio para o final, que foi a segregação sócio-espacial ou segregação social, né? A gente falou desses espaços onde as pessoas mais pobres, elas transitam, as mais ricas evitam de estar em contato com quem é mais pobre. Então, essa ideia aqui da infraestrutura, né? Falando aqui um pouco da realidade do Distrito Federal, ela mostra exatamente isso. Ela mostra a segregação, onde se concentram, lugares onde se concentram as pessoas ricas, que os pobres vão lá só para trabalhar, para ser empregados. Não vão para conviver, para ter lazer de nada disso. Aí, a gente tem o quê? Os guetos, lugares onde se concentram determinados grupos, né? Então, essa aqui, a resposta certa é a D. Segregação sócio-espacial, tá bom? E agora, a nossa última perguntinha do dia, que é muito simples, né? O que é, gente? Segregação social. A gente acabou de falar, mas a gente vai repetir também. Bom, gente, o termo segregar, ele significa isolar o contato, distanciar algo ou alguém considerado diferente, tá? No estudo da sociologia, a segregação social é definida como separação espacial geográfica de um grupo de pessoas em virtude de diversos fatores, como, por exemplo, raça, poder aquisitivo, religião, etnia, educação, nacionalidade, ou mesmo qualquer outro fator que possa servir como meio de discriminação, tá? Então, assim, a segregação social, ela pode acontecer por diversos fatores. Porém, nesse sentido que nós estamos vendo da cidade, ela está muito relacionada ao poder aquisitivo. Então, assim, pessoas ricas moram em determinados lugares elitizados e pessoas pobres em outros lugares. Então, quando a gente fala de segregação social urbana, o fator que determina muito esse processo de segregação é realmente o poder que você tem de dinheiro. Às vezes você pode até ser negro, mas... Aliás, você pode até ser branco, mas se você não tiver dinheiro, você vai morar lá na favela, né? Então, assim, por exemplo, cidades como Rio de Janeiro, a segregação social, sócio-espacial, ela é gritante. De um lado, você vê um prédio luxuoso, com pessoas bem vestidas, ricas, arrumadas. E logo do lado, assim, você vê a favela, as pessoas pobres, sem condições, andando de ônibus, sem ter, às vezes, alimento em casa. Então, você tem essa diferença que é muito forte em algumas cidades, né? Essa disparidade, que a gente chama na sociologia, né? Disparidade social que chega a ser... Que chega a ser chocante. A gente vê no mesmo lugar, no mesmo espaço, pessoas muito, muito, muito ricas e outras muito, muito, muito pobres. Isso é triste, né? Chega a ser triste, porque a gente vê que o Brasil é um país tão rico e, ainda assim, a gente cultiva muito essa segregação social, né? Infelizmente. Vamos torcer para que as políticas mudem essa realidade, ok? Então, gente, a nossa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado, aprendido. Anotem tudo aquilo que vocês acharem importante. Se não acreditarem em tudo que eu estou falando, podem pesquisar em outros lugares também, né? Não é proibido, tá? E a gente se encontra, então, na aula 7, com mais um tema interessante e importante dos nossos estudos aqui, tá bom? Um beijo e até mais!